Música Será que Mark Zuckerberg do Facebook está agindo para prejudicar o TikTok? Este é o assunto de mais um vídeo aqui no canal do Ariel Selbach. Deixa o like, se inscreva, aquela coisa toda. Assim você não perde nada. Vídeos diários para você. Também acesse nosso site é o informatudo.com.br. Lá tem de tudo para você. É, e a meta empresa controladora do Facebook e o Instagram está defendendo seu alistamento de uma empresa de lube político para plantar artigos de opinião negativos sobre o rival TikTok nos meios de comunicação dos Estados Unidos, enquanto o gigante social tentava desviar a atenção de suas próprias dores de cabeça de relações públicas. É, tem disso também entre as gigantes. O portal Washington Post informou no dia de ontem sobre um acordo da meta com a Target Victory, uma agência de marketing digital que trabalhou em várias campanhas republicanas. O Post informou que a empresa trabalhou com dezenas de empresas de relações públicas para minar o TikTok por meio de uma mídia nacional e campanha de lube, incluindo a divulgação de rumores falsos sobre a tendência prejudicial que supostamente se tornaram virais no TikTok. Citando e-mails de funcionários do Target Victory, o relatório disse que a Target Victory procurou retratar o TikTok, que é de propriedade da gigante chinesa da internet ByteDance, como um perigo para as crianças e a sociedade americana. A Target Victory diz que a empresa é uma perspectiva de centro-direita para resolver os desafios de marketing. Solicitado a comentar sobre a campanha Target Victory, o porta-voz da meta, o Andy Stone, disse em um comunicado, Acreditamos que todas as plataformas, incluindo o TikTok, devem enfrentar um nível de escrutínio consistente com o seu crescente sucesso. O CEO da Target Victory, o Zach Moffat, disse em um comunicado fornecido a Variety, abre aspas, A prática corporativa da Target Victory gerencia equipes bipartidárias em nome de nossos clientes. É de conhecimento público que trabalhamos com a meta há vários anos e estamos orgulhosos do trabalho que fizemos, disse ele. De acordo com um e-mail citado pelo post, Um diretor da Target Victory escreveu que a empresa precisava passar a mensagem de que, embora o meta seja o saco de pancadas atual, o TikTok é ameaça real, especialmente como um aplicativo de propriedade estrangeira que é o número um em compartilhamento de dados que os jovens adolescentes estão usando. De acordo com o relatório, outro membro da equipe do Target Victory escreveu em um e-mail O sonho seria obter histórias com manchetes, como das danças ao perigo, como o TikTok se tornou o espaço de mídia social mais prejudicial para as crianças. Um porta-voz do TikTok disse em comunicado a Variety, Estamos profundamente preocupados que o acúmulo de reportagens da mídia local sobre supostas tendências que não foram encontradas na plataforma possam causar danos no mundo real. O TikTok, no ano passado, disse que tinha mais de um bilhão de usuários mensais em todo o mundo e o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, na teleconferência de resultados do quarto trimestre da empresa, em fevereiro, identificou o TikTok como o principal rival. A Meta tentou aumentar sua concorrência com o TikTok por meio do seu recurso chamado Copycat Reels para Instagram e Facebook. Abre aspas, enfrentamos um concorrente no TikTok, que é muito maior, então vai demorar um pouco para chegar lá, disse Zuckerberg a analistas. E ele seguiu, o que é único aqui é que o TikTok já é tão grande como um concorrente e também continua a crescer a um ritmo bastante rápido em uma base muito grande. Algumas das narrativas que a Target Victory impulsionou sobre o TikTok são influenciadas, de acordo com o relatório do post. Por exemplo, de acordo com o relatório, a Target Victory, em outubro, espalhou rumores do desafio Slap and Teacher TikTok nas notícias locais, divulgando uma reportagem local sobre o suposto desafio no Havaí. No entanto, não havia esse desafio. No entanto, não havia esse desafio no TikTok e os falsos relatos da tendência se originaram no Facebook, de acordo com um relatório do Insider. Em um tópico no Twitter, após a publicação da história do post, Moffat, da Target Victory, afirmou a história do Washington Post de hoje não apenas descaracteriza o trabalho que fazemos, mas os pontos-chave são simplesmente falsos. Ele observou que o próprio post escreveu várias histórias sobre a suposta tendência Slap a Teacher no TikTok. O post citou duas cartas ao editor, ambas facilitadas pelo Target Victory. Uma publicada em março, no Denver Post, de um novo pai dizendo, em parte, que é hora de analisarmos seriamente os danos que o TikTok está causando sobre a sua saúde mental e que muitas pessoas até suspeitam que a China esteja coletando deliberadamente dados comportamentais de nossos filhos. O governo chinês e o TikTok negam que compartilham dados. E também outro no Desmoins Register, que vinculou a história negativa, ou as histórias negativas, sobre o TikTok assinadas por Mary McAdams, presidente dos democratas da área de Ankenay. Isso é complicado, né? Sabemos que essas empresas de tecnologia têm esse poder, sim, de coletar dados. E agora se fazem ou não, daí já é outra história. E também, né, plataformas como o TikTok e também como o Facebook, é complicado de verificar tudo o que está lá dentro, porque são os próprios usuários que postam as informações. Essa é a grande novidade, inclusive, da área da tecnologia, da era da tecnologia, onde você vai lá, qualquer pessoa vai lá e posta o que quiser. Mas claro que essas empresas precisam regular isso e trabalhar o máximo possível para tentar evitar conteúdos maléficos. Mas como fazer quando você tem bilhões de usuários? É algo realmente complicado. E para finalizar aqui, Moffat defendeu o trabalho da Target Victory ao colocar as cartas anti-TikTok em nome da meta. Abre aspas, O Washington Post caracteriza duas cartas ao editor como uma campanha de terra arrasada. Isso não é apenas hiperbólico, mas risível. Estamos orgulhosos do trabalho que fizemos para destacar os perigos do TikTok, escreveu então Moffat, que atuou como diretor digital da campanha presidencial de Mitt Romney em 2012. Não é a primeira vez que o Facebook usa uma empresa de lube político como parte dos seus esforços mais amplos de relações públicas. Em 2018, a Defineers, fundada por estrategistas políticos republicanos, lançou uma campanha ligando o grupo de defesa anti-Facebook Freedom from Facebook ao bilionário George Soros. A Freedom from Facebook foi formada por uma coalizão de organizações liberais, incluindo a Open Markets Institute, cujos apoiadores incluem a Open Society Foundations de Soros. Tanto Zuckerberg quanto Sandberg negaram ter qualquer conhecimento sobre a contratação de Defineers pelo Facebook antes de ser noticiado pelo New York Times. Posteriormente, o ex-executivo de comunicação do Facebook, o Elliot Shureiji, assumiu a culpa por contratar Defineers. Então tá aí, né? Como eu disse no começo, tem dessas coisas, né? Uma está batendo na outra pra impedir o crescimento. Afinal, o TikTok é a grande ameaça atual do Facebook. Lembra do Orkut? É o Facebook que tá indo pro mesmo caminho, né? Porque os jovens estão fora do Facebook, em sua maioria, deixando de usar o tal do Facebook, e aí partem pra outras plataformas. Uma coisa é certa, na tecnologia tudo tem um fim, né? Nada fica pra sempre. Até essa gigante chamada Facebook vai dominar por um bom tempo, com certeza. Mas vai chegar a hora dela em que ela vai perder espaço. E talvez essa hora esteja já chegando, esteja já iniciada. Mark Zuckerberg está agindo pra prejudicar o TikTok, segundo esta acusação do portal Washington Post. Então tá aí, a informação tá aí. E você assimila ela, e aí você tem o trabalho, então, de evitar pegar essa informação, se você considera maléfica, né? Referindo, então, às redes sociais, tanto Facebook, como TikTok, ou qualquer outra, e principalmente com relação aos seus filhos. Fique de olho no que os seus filhos estão observando. Acho que isso é a principal mensagem que esse tipo de matéria traz. Se está fazendo ou não, aí a briga é entre eles. Mas você deve ficar atento, porque as redes sociais, sim, tem muita coisa que pode ser danosa para as crianças. Chegou até aqui? Então gostou, né? Deixa o like, se inscreva, acione o sininho, clique em todas as notificações, assim você não perde nada. Aqui tem vídeos diários pra você. Acesse também nosso novo site, o informatudo.com.br. Muita coisa legal lá pra vocês. O Kimberg está agindo pra prejudicar o TikTok. TikTok.